Visão Tech. Tecnologia e acessibilidade para você. Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cleo de Torres para o canal Visão Tech BR. Meus amores, primeiro vídeo do ano de 2021 aqui do canal Visão Tech. E hoje eu trago mais uma vez o aplicativo Dina. Dina, para quem não sabe, é um aplicativo que faz o reconhecimento barra identificação de objetos. E o aplicativo está cheio de novidades e, claro, eu já aproveitei e trouxe aqui para vocês. Mas antes de falar dessas novidades, eu quero aproveitar e pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu like gostando do vídeo e, no final do vídeo, se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. O link do aplicativo estará na descrição do vídeo e também vamos deixar na descrição do vídeo todos os nossos contatos, tá? E é isso aí. Sem mais delongas, vamos ao aplicativo. Eu estou aqui na minha gaveta de apps, eu separei alguns objetos e vamos ao primeiro. Bom, o primeiro objeto que eu irei fazer a demonstração é uma tesoura. Vamos ver como é que está o aplicativo depois das novidades. Os concursos, ETI, lotência, botão de síntese e votão. Dina. Ó, Dina. Lembrando que é um aplicativo gratuito e está na Play Store, tá bom? Dina. Vamos abrir o aplicativo. Você dá dois cliques no aplicativo e ele já abre para a câmera, tá? Para quem não sabe, eu estou utilizando o leitor de telas, que é utilizado por pessoas com deficiência visual, que é o meu caso. Bom, vamos lá para a primeira novidade. Eu vou tocar aqui na tela. Botão. Olha só, agora ele fala botão, então isso vai se direcionar. Sempre que você ouvir o leitor de telas falando botão, você vai dar dois toques. Então vamos lá. Botão. Vou guardar. Objetos, nó, tesoura. Cores, marrom, vermelho, azul, turquesa, cinza, sem texto. Olha só, segunda novidade, a voz está bem mais suavizada. Eu achei ótimo, muito bom. Galera, a terceira novidade é que agora ele fala as cores, né? Vocês puderam observar que além dele falar tesoura, ele falou algumas cores. Por que ele falou várias cores? Porque neste momento eu estou aqui com a tesoura em cima da cama. Então, tudo que está à volta que a câmera puder captar, ele vai dizer as cores, né? Então, falou a cor do cabo da tesoura, falou a cor da coxa da cama, né? A coxa tem uns detalhes. Então, aí ele vai falando, né? E se tivesse um texto, ele iria falando também. Vamos lá, meus amores. Eu estou aqui com outro objeto. Aqui no caso é um produto aqui de cabelos, né? É um defrizante que eu utilizo no meu cabelo. E eu vou tirar a foto aqui do pote, né? Do creme. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai falar. Botão. Botão, dois toques. Vamos aguardar. Objetos, calheres, garrafa de água, controlo remoto, pessoa. Cores, preto, cinza, marrom, castanho, texto, 4. T, F, R, I, Z, Z, A, N, T, R, L, C, O, N, S, T, R, U, T, O, R. E, brilho acetinado, 12, em, brilho intenso, hiperproteção, TRM e CA para os cabelos, cabelos, extremamente, lisos, fórmula, otimizada com, 12 ativos para TODO5U, tipos de cabelos, GRATIS, 500 metros, 1,5 LTS, fator e, venda exclusivo. Para o PR, O, F, S, S, I, O, N, A. Olha só. Leu tudinho. Muito bacana. Eu vou agora fazer a demonstração com outro. Aqui no caso eu vou fazer com a caixa do meu secador de cabelos. Porque eu vou falar também mais uma novidade para vocês. Na verdade eu vou fazer uma correção em relação ao vídeo anterior, ao primeiro vídeo. Lá no primeiro vídeo eu falei que para voltar para a câmera, você precisaria sair do aplicativo e entrar novamente. Mas não é assim. O que você vai fazer? Ele está aqui no momento mostrando a foto que eu tirei. E aí eu simplesmente vou tocar mais uma vez na tela. E quando ele falar botão eu vou dar os dois cliques. Isso no meu caso que estou utilizando o leitor de tela. Para quem não precisa, vai dar somente um toque. Tá? E ele vai voltar para a câmera. Olha só. Botão. Botão. Aí eu dou dois toques. E ele abre a câmera. Agora eu vou fazer o teste aqui com a caixa do meu secador de cabelos. Vamos lá. Botão. Botão. Dois toques. Vamos aguardar. Sem objetos, cores, preto, marrom, cinza, rosa, cor de terra, texto, UZZ, secador, Ionic, Perot, FSS, I0NAL, 2000. Minha Classic.1 OS 9, Cador CC1ONIG2000, garante, Votor Super Poemian. Chega até 2000, WQE, Design Moderno ErgneMU. E é isso, meus amores. Como vocês puderam observar, o aplicativo já era bom e está muito melhor. Espero que vocês tenham gostado. E quero aqui deixar os meus agradecimentos ao professor José Diego, que é o desenvolvedor deste aplicativo maravilhoso. A ele e a toda a sua equipe. Muito obrigada por tudo. Obrigada por atender as nossas sugestões. As sugestões dos nossos inscritos. E é isso, meus amores. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para as notificações. Deixe o like. Deixe um comentário. Compartilhe este vídeo. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.